Hoje vamos assistir aqui no Pai Também Joga 2.0 os vídeos mais assustadores do Tik Tok Olha lá, eu adoro vídeos assustadores, é muito legal, eu sei que isso aí é tudo mentirinha, eu quero ver Então vamos ver, mini paizinho, se prepare Eu gosto, vou deixar o like, comentar aí, quero mais porque eu já acho legal Se preparem para vocês criarem teorias nas suas cabeças, lembrem alguns sustinhos e tudo isso e muito mais no canal Pai Também Joga 2.0, tá pegando fogo Galera, estamos aqui com os vídeos do Tik Tok, os shorts mais assustadores Vamos dizer assim, vamos ver se realmente é assustador Se vocês gostarem muito, já comenta aqui, quero mais vídeos de susto Comenta aí embaixo, que eu vou estar dando coraçãozinho, você vai aparecer na tela Nessa pessoa, aqui ó, essas pessoas que comentaram no vídeo passado, vai aparecer também Nossa gente, eu tô ficando careca, eu tô ficando careca, eu vou virar um calvo de cria Então não esquece de comentar aí, tá, para você aparecer na tela Lembra galera, clica no botão de inscrever-se, no Ceneio, pra gente chegar lá Quanto que é? Um milhão! Uh, só tá fogo de titulo Eita, caraca Vamos demais, vamos lá Primeiro vídeo, vamos ver Assustador mesmo, tô curioso O que esse cara tá olhando? Mr. Sleep? Quem que é o Mr. Sleep? É tipo, o cara trava o cara dormindo? O que ele tá olhando ali? Caraca, que que é aquilo, velho? O cara tá dando fora da casa, que que é aquilo? Tá certo ele, eu pegava e saia correndo da casa Nossa gente, mas que bodega foi aquela que apareceu? Eu não entendi Vamos dar um pause pra tentar ver? Tem de escapar do Mr. Sleep? Nunca vi esse Mr. Sleep Olha ele aqui, ó, no cantinho aqui, a cabecinha dele É, tá dando uma olhadinha O bongo o cara, o cara começa a vazar da casa, né? Não é corajoso Tem uns caras que vai tipo, tentar olhar, né? Ó, tá bom Mr. Sleep, não, 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 me deu medo Nada de medo Vamos pro próximo vídeo, ó Menina tá se arrumando Halloween, ok Ó, ela já tem uma casa decorada de Halloween É maluca, né, gente? Pelo amor de Deus Moça, você é maluca, né? O que que você tá fazendo, moça? Vai andar no escuro Acenda a luz pra andar A TV ligou sozinha O que é isso? Stay home, fique em casa Pela segurança O que que tá acontecendo? Vai, vai Gente Dá pra ficar em casa? Ela olhou, ó Vai ver se a porta tá trancada Tá tranquilo, moça Não tem ninguém aí O que que é isso? Eu tô olhando no espelho O que que é aquilo no espelho? A TV desligou Ficou fora do ar, né? Ah, ela mesmo! What? Como assim? Não entendi nada Tipo, é ela virou ela Do mal Tá bom, né? Deu pra ver que era ela com o cabelo preso Mas tá bom Ficou interessante Próximo Próximo vídeo Ele é 3D Tá tremendo a porta Tem o bicho do guarda-roupa Ah, essa animação 3D Olha aí Ó, o cara fã do Vilosos Friosos Ah, tá de boa Não tem nada aí Oh, lascou, rapaz O bicho do armário Caraca, fiquem tranquilos, galera Que esse armário aqui é tipo closet Só tem nos Estados Unidos Ô, bicho feio Ô, rapaz Tava ficando calmo que nem ele, gente Eu acho, hein? Agora A menina está com muito medo Que isso, gente? Chamou a amiga pra vir abaixada? Ai, gente Esse é assustador mesmo, hein? Caraca, mano A menina se fantasiou De um jeito Terrivelmente assustador Esse eu fiquei com medo Tenho que falar pra vocês Ai, tô com medo Próximo vídeo Seis fantasmas em vídeo Vamos ver, galera Se realmente vai aparecer um fantasma Seis fantasmas em vídeo? Aonde? Ah, o negócio andando sozinho Olha que doido isso Uou O negócio andando sozinho Bora! Caraca, os fantasmas Estão treinando na academia Tá bom O fantasma está fazendo exercício Na academia Deixa o cara, né? De noite Vou sair, vou pra academia Vai treinar Esses aqui É só colocar o meu cabelo preto E uma roupa branca E um gestador Aqui tá tirando água Tá com sede Tá tranquilo Tá tranquilo Ah, mas ela tá mexendo na sombra Entendi, entendi Tá meio desincronizado Tá, tá meio desincronizado Não, esse é tudo fake, família Tudo fake Próximo Cadê o sexto? Tá bom, já vi, cara Esse aí tá mexendo sozinho É o mesmo que tá mexendo sozinho? Tá, cara Tá, tá Alguma coisa fizeram Puxaram um fio Colocaram um fio ali Alguma coisa É só segurar o negócio que ele para Aí, parou Antes dele ir, tá vendo? Preguiça Não, não O bicho é fantasma Poxa vida Vou tirar água do poço Que eu tô com sede Faz o mínimo de sentido, né, galera? Tá certo, cara Acabou É isso Não tem fantasma Isso aí é uma fumaça, rapaz Que isso, galera? Boas fantasmas da Índia É, é Não, esse aí Gente Pelo amor de Deus É tudo fantasma fake Próximo O cara vai se transformar num fantasma Vamos ver se realmente ele vai virar um fantasma Que isso Ok É, cara Você tá meio assustador Não gostei muito de você, não Caraca O cara parece o Coringa Sei lá o que ele parece Né? Bem doido Ele tirou o boné O óculos E ó Balançou o cabelo Ficou muito assustador Olha isso Caraca É Quanto será que ele cobra Pra assustar umas casas, galera? Pra assustar uns vizinhos? Quanto que ele cobra, será? Não sei Mas não deve ser muito caro, não Bora Agora a mulher Como ela faz os bonecos assustadores, tá? Olha só Nossa, gente Que coisa cabulosa Que ela fez um boneco Tipo Como fosse de verdade Olha, parece muito real Ah, deve ser tipo um boneco feito pra filme, né? Legal demais Você viu? Tipo, é uma gelatina Isso é uma coisa de Hollywood A coisa chica É assim, ó Eu sou rico, eu tenho dinheiro Vamos ver esse O cara tá de boa O amigo dele tá dormindo Ai, caraca Rapaz esse Mano Do céu Que que foi aquilo? Tá, esse é uma máscara Tá, deixa o like se vocês gostam desse tipo de conteúdo A mulher tá levantando e indo embora Caraca, esse é muito bem feito Parece coisa de filme Mas é muito bem feito Muito bem feito Esses são os vídeos mais famosos do TikTok Isso aqui tem 144 mil curtidas, família Caraca, mas o fantasma quer ela tudo Não quer que ela suba na escada Não, não Você vai descer Tá bom, tá bom, tá bom Esse realmente eu não gostei muito Fiquei com medezinho Próximo Tá, do nada tem um palhaço Ah, doce travessura Tá pedindo doce travessura no Halloween Se você me dá doce Se eu te der doce, você vai embora? Ela falou Ele falou, ó Tudo bem Tá, deu doce Sacou de qualquer jeito Happy Halloween E ele só tem faca Um monte de coisa lá Terrível Oh, oh, moça Oh, oh Voltar pro lobby Voltar pro lobby Já era, galera Aqui no Halloween A gente sai na rua Você já viu Tem vlogs lá no Pai Também Vloga Que a gente já passou os dois Halloween aqui A galera leva muito a sério É tipo, mais do que o Natal A galera sai totalmente Fantasiada de Halloween É muito doido Tá, você não vai acreditar nesse cara O cara perdeu o cachorro E os amigos foram tentar ajudar A achar o cachorro Mas o que eles encontraram Foi outra coisa Encontraram o cachorro E ele se transformou E aí eles saíram correndo depois Nossa, o cara se transformou Num bicho muito feio, cara Olha lá O cara tipo Tá, é isso Muito ruim Muito ruim Muito ruim Próximo Câmeras do terror Câmeras do terror Ah, o cara no mar Ok Tá, o bebê chupando pirulito Tá, bateu no bebê Ai, que isso, cara Ele colocou tipo um suco Dentro do bebê, tá ligado E a hora que ele ficou de pé O bebê derramou o suco pelo olho Ok Do nada um cara brincando No meio da rua O cara é uma senhora Ela tá se exercitando Às 5 horas da manhã Minha mãe também acorda Às 5 horas da manhã Ainda tem luz ainda Tá fazendo exercício Olha lá Tá fazendo exercício Senhora O que vocês acham que ela tava fazendo Comenta aí, galera É exercício Mas certeza 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 Olha lá Ai, eu vou emagrecer Vai ficar bonita Pra o meu velhinho Ai, meu vovôzinho É, só pode ser isso, velho Próximo Eita, esse eu não vou ver Esse teu medo Passei Ai, tá Ok O que que tem a ver isso aqui A mão da pessoa tá assim A mão tá assim A mão fechada Tem nada a ver isso A mão fechada O que que isso tem a ver, gente? Nada a ver Agora aqui O cara acende a luz Apaga a luz Tem alguma coisa aí Não tem nada Ele apaga a luz, ó Não tem nada Olha lá, olha lá O bicho apareceu Ai, caraca Caraca Eu tô meio mó susto, velho Coloca o replay, editor Gente, que isso, rapaz Tá maluco Ah, deu milho Tá, agora a gente vai ver A mulher que tem uma língua gigante Nossa, gente Que terror Será que todo mundo consegue fazer isso? A mulher também Ai, que coisa agoniante, velho Nossa Nossa, puxa a gengiva aqui E mostra a língua Ai, que coisa agoniante, rapaz Nossa, fica muito terror isso Ai, que dojo Eu não sei se é terror ou nojento Beleza O cara tá tentando passar Aí tá indo pra trás Vai pra frente, não vai Tenta passar, não vai Ah, não entendi É só ir pra frente Ué O que que isso tá acontecendo? O cara tá tentando ir pra frente E não tá indo Não entendi Eita Bugou O cachorro passou Entre o negócio Olha isso Ah, não Isso aqui é montagem Não pode Que isso O cachorro é um fantasma Beleza Ah, o cara passou Entre o vidro Esse é trote Ok Ah, isso é mais que trote, né Família Pelo amor de Deus Efeitos especiais Tá bom, meio ruim Beleza Horror escondido em fotos Vamos ver se vocês acham Tá, galera Eu desafio pra vocês Alguma coisa assustada Tá nessa foto Já achei Olha aqui no ombro do piazinho, gente Caraca, tem um olho aqui, ó Caraca, tomara que seja uma árvore Mas olha ali Caraca Segura na ombro do piazinho Tá, próximo Vê se vocês acham aqui, galera Tá achando? Se você achar, já deixa o seu like Se você não achar, deixa o seu like E se você botar no inscrever-se E todas as notificações E se vocês querem mais vídeo de terror Comenta, queram mais Mas tem que comentar bastante Ah, esse aqui eu não tô vendo nada, família Sinceramente Boiei nesse aqui Ah É o Sméagol, galera É o Sméagol do Senhor dos Anéis Os caras colocaram na foto Ah, pelo amor de Deus, rapaz Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tem umas montagens muito feias Ok, vamos lá Criançadinha tava brincando E do nada apareceu um negócio lá E caiu o negócio Ali O que é isso, gente? Caraca Oh my god Tem um negócio aparecendo ali do nada Não é nada Ela falou, não é nada Tem um negócio aparecendo ali, ó Você viu do nada Aparece uma cabecinha aqui, ó Fechou a porta Mãe 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 O que que está acontecendo? Olha lá A casa A casa com fantasma Caraca Ai, a gente assustou Deixou a criança sozinha Coitado do bebezinho Pega o bebezinho Eu pegava as coisas E ia embora de casa, rapaz Cê é doido O que que ela quer acertar? Ela quer acertar Ela pegando Ela pegou no baixo Ai, eu vou matar esse fantasma Sério aqui, fantasma Entendi Tá, eu acho que é montagem, tá, galera Eu acho que é montagem Dá pra ver que o primeiro Ela puxou o fio ali Aí pode ter um fio também Fácil Um fio puxou Um fio puxou Tranquilo E aí eles estão atuando E aquela coisa, né, galera Views Hoje em dia na internet É dinheiro Se você conseguir ter views Na internet Principalmente aqui no YouTube Você ganha dinheiro Você pode trabalhar com isso Que nem eu faço Por isso que eu tô vendo No meu curso Youtuber de sucesso Tudo o que eu aprendi Em seis anos Mais de seis placas do YouTube Já estamos chegando aí A sétima, oitava Vai vir esse ano E galera, tudo o que eu aprendi Com o YouTube Mudou a minha vida Eu ganhava 800 reais Hoje em dia Tô morando nos Estados Unidos Comprando minha casa aqui Ou melhor, já comprei Mas vocês vão ver lá No Pai Também Vloga E cara, tudo isso Eu ensino no meu curso Link na descrição Youtuber de sucesso Baratinho R$19,90 por mês Pra você aprender a criar um canal Até ganhar dinheiro Ensino todos os meus segredos E de todos os youtubers Pra vocês, tá Então não esquece De garantir o seu curso Pra mudar de vida Vamos ver Tá, fantasma Nossa, esse foi bom Tá, aquele foi bom A bola rolando É, a bola rolando Também é meio complicado Né, galera É, esse aqui Pode ter um Um pingo de verdade Ali é um fio Puxou pra cima, tá Um fio Puxou pra cima Não, legal, legal Foi umas boas montagens Tá, de fato Família criadora de conteúdo Vamos pro próximo Mulher bateu a cabeça Tava andando E aí, moça O que aconteceu? Bateu a cabeça? Por que você bateu a cabeça? Caraca Isso foi assustador Isso foi o pior vídeo de hoje A mulher sentou Tô de boa Tô de boa Ó lá Sebastião dançando Tá, vamos Sebastião Dança do Sebastião Vai Dança Tá dançando nada Mó mentira É uma foto Próximo Ok Príncipe dando tchau Os príncipe lá Nossa, mas ela tá com a cara estranha aqui Gente, que cara estranha que ela tá Nossa, que estranho isso aqui, gente Não, isso aqui é montagem Alguma coisa Ah, eles tão de máscara Gente, muito parecido Olha que é uma máscara Que eles colocaram Igualzinho Como fossem eles da vida real Tá vendo? É uma máscara Caraca, uma sala de palmas Os caras de Hollywood Tão ficando cada vez melhor, cara É tipo a Mega, né? Muito bom Beleza Garota fantasma Quer uma carona? Ele perguntou se ela quer uma carona, né? Tá, vai sumir Tem que sumir pra ser fantasma Que isso, né? Ela tá perdida Não, tem nada de mais isso aí, rapaz Quer me enganar, cara? Vocês tiveram esses negócios combinados Vocês acham que eu sou Tongo? É o Naruto Era o Naruto Certo Eu tava fazendo assim com a mão Era o Naruto Do nada uma cabra na porta, gente Isso foi o mais assustador de tudo Gostaram? Querem mais? Deixem seu like Clica no botão de inscrever Sininho e todas as notificações Que a gente traz pra vocês Os vídeos de terror Mais vistos no TikTok e nos shorts Tá bom? Até o próximo vídeo do 2.0 Tá pegando fogo Tchau Compartilhe com os amigos E deixa seu likezinho Tchau Tchau